Olá, tudo bem? Meu nome é Juliane Brinhol, eu sou professora do Instituto Federal Campus Garopaba e no dia de hoje nós vamos fazer um acompanhamento de umas trilhas, vamos observar baleias, vamos visitar o projeto Baleia Franca que fica em Imbituba, Itapirubá. Bom dia, meu nome é Renato, eu sou condutor ambiental formado pelo IFSC Polo de Garopaba e a gente está aqui na praia, na barrinha da ferrugem em Garopaba, para mostrar as belezas naturais e ser possível fazer um avistamento de baleias que elas sempre nos fazem surpresas. Os avistamentos, eles geralmente são a olho nu do costão, são em áreas como essa aqui, que é uma área que já foi visto várias vezes fêmeas com seus filhotes, né? Porque existe uma proteção de ondas maiores, isso aqui apesar de a gente não se dar conta, isso é uma área bastante profunda. Então a baleia e seu filhote ficam bastante protegidos aqui contra a maré, né? Contra as ondas e conseguem então estimular que esse filhote aprenda a nadar, aprenda a mamar. É meados da década de 70, essa região aqui se ocupou intensamente, na região de Imbituba até Garopaba, principalmente Imbituba, extraindo o óleo dessa baleia. Esse óleo, ele inclusive alimentou lamparinas e iluminação pública nas capitais aqui do sul do Brasil. Essa temporada não se tem visto muitos indivíduos, não se sabe ainda o porquê, então eu sempre fico naquela expectativa de fazer esse avistamento. Eles vêm justamente porque nós temos enciadas propícias para esse, tanto o acasalamento quanto para o nascimento desses filhotes. Elas preferem justamente porque nós temos as águas mais quentes, que é a Antártida. Essas barbatanas, elas podem chegar a medir dois metros e meio e são cerca de 250 pares que as baleias elas têm, somente na parte superior da boca. Então ela abre a boca, entra o alimento dela, que é o criu, e esse alimento ele fica preso nesses pelos. Ela tem uma característica bem específica, que é o que permite a gente identificar cada indivíduo. As francas elas têm na região da cabeça umas calosidades colonizadas por ciamílios, que são esses piolhos de baleia. Então é um crustáceo que vive a vida inteira em cima da cabeça da baleia e faz com que a gente consiga fazer uma foto e através de um programa de computador identificar cada indivíduo. Tem algumas baleias que a gente dá nome, porque é muito familiar, tanto a característica da calosidade que elas têm na cabeça, como alguma outra marca. Então nessa temporada de 2017 a gente tem uma baleia bem conhecida nossa, que a gente inclusive deu o nome para ela de Olivia. Quem quiser fazer esses passeios é legal contratar um condutor ambiental local, que ele dá toda a informação, tanto da fauna, da flora, faz uma educação ambiental de mostrar o que a gente tem nesse território. E também convido vocês a conhecer a página do TOB Terra, que é o Turismo de Observação por Terra, que são na verdade roteiros feitos pelos condutores ambientais, credenciados pelo IFSC, e que mostram justamente a cultura local. O que é o Turismo de Observação por Terra, que é o Turismo de Observação por Terra,